O final de semana vai ser de solidariedade em Franca. 23 super-heróis vão se unir para uma missão mais que especial. Arrecadar alimentos para ajudar entidades assistenciais que estão passando por dificuldades durante esse período de pandemia. Eles vão esperar toda a criançada e também os adultos entre 10 da manhã e meio-dia, numa área montada ao lado do condomínio Morada do Verde, no Jardim Aviação. A entrada é um quilo de alimento e vai funcionar no sistema Drive-Thru. Os carros passarão pelo local, onde estará toda a turma, mas ninguém poderá descer dos veículos. Convidamos a todos vocês, não só da cidade de Franca, quanto da região, venham participar conosco no Drive-Thru dos Heróis. Você também pode ser um herói. Traga algum alimento que possa ajudar a quem mais precisa. Estaremos amanhã, dia 8 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Cine Drive-In, onde vocês conhecerão o seu super-herói preferido. Nós estaremos aqui com 23 super-heróis. Então não esqueça, seja você um super-herói e venha se unir à nossa turma de heróis. Estaremos aqui te aguardando. Tchau.